Salve rapaziada! Hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo de dicas, né? Mais um vídeo de dicas E agora é sobre dicas de inverno, né? Pra quem tá pensando em vir pra cá nessa época, nessa época de inverno O inverno vai até fevereiro ou março, se não me engano E eu trouxe algumas das minhas experiências E algumas coisas que eu sei que vão ajudar quem tá pensando em vir pra cá, né? E fica até o final que tem uma dica extra Que essa daqui é imperdível Enfim Bom, eu vim falar pra vocês aqui sobre Sobre o inverno, né? Agora tá chegando o inverno Agora nós estamos no outono, mas já tá fazendo bastante frio Hoje inclusive fez 5 graus logo pela manhã Então isso já dá um choque já de realidade, né? A gente tava no verão, o verão tava bem pesado E agora o inverno se aproximando Aí já começa a ficar já receoso, né? Porque aparentemente vai ser o inverno bem frio, bem forte E a gente tem que se preparar pra isso, né? As principais formas de você combater o inverno São com roupas, né? Quando eu morava em São Paulo Eu tinha roupas de frio Só que não eram roupas adaptadas, né? Pro frio Eu tinha moletom Inclusive que eu tô aqui Eu sempre usei na época de inverno Sempre usei na época de inverno Só que não é uma roupa pra frio Você usa ela e é como se você não estivesse com nada Só que em São Paulo a gente não tem essas informações, né? Eu não tinha informação de que Existiam roupas melhores pra frio A gente só usa E quando eu vim pra cá Antes de vim pra cá eu pesquisei bastante sobre E eu descobri, né? Algumas roupas que me salvaram aqui no inverno Que já estão me salvando inclusive agora Com as temperaturas caindo E provavelmente essas dicas vão ajudar vocês Que pensam em vir pra cá Essas dicas vão ajudar vocês Pra não chegarem aqui e dar de cara logo com Com frio rigoroso E pensar em voltar, né? Bom, enfim Eu separei alguns tópicos Eu... Antes de vir pra cá eu fiz algumas pesquisas Fiz várias pesquisas na verdade E conversei com muitas pessoas que já estiveram fora do Brasil E todas elas me indicaram em geral A loja Decathlon Por que a Decathlon? A Decathlon ela tem em todo mundo, se eu não me engano Deve ter em todo mundo Provavelmente deve ter em todo o Brasil Mas se não tiver Em São Paulo é certeza que tem Duas ou três lojas em São Paulo Eu comprei Algumas roupas de frio lá Que me salvaram aqui Eu não tinha ideia de que existiam essas roupas Se eu soubesse que tinha essas roupas no Brasil Eu tinha comprado Nunca que eu teria passado o frio em São Paulo Porque eu usava Três, quatro, cinco moletons E mesmo assim ficava com frio E se eu soubesse que tinha essas roupas Eu não... Jamais teria passado o frio, né? Tem uma roupa Um estilo de roupa Que é roupa térmica Chamada, né? A gente chama de segunda pele Essa segunda pele é fantástica Você põe ela por baixo das roupas A primeira camada da roupa é a camiseta E a segunda pele Ou a segunda pele é a camiseta E ela segura muito bem o frio O vento bate Se você tiver com a jeans O vento bate Passa pela jeans Mas não passa pela segunda pele, né? Então... Tô sentado cansado Bom... O vento bate pela segunda pele E ele não passa Então... E ela te mantém bem aquecido Na verdade, né? É uma roupa muito boa E ela é bem fininha Você pega ela assim Não dá nada Inclusive eu já indiquei ela Para várias pessoas aqui E já pegaram na mão E disseram Pô, uma roupa tão fina Será que vai dar certo? Dá É uma roupa muito boa Ela tem a camisa E a calça É fantástica Fenomenal E eu acho que é uma das prioridades Ela tem na Decathlon Deve ter em outras lojas também no Brasil Mas em lugares que são mais quentes Vamos supor No Nordeste No Norte Não sei se tem essas roupas lá Mas em São Paulo Eu tenho certeza que tem E vale a pena ir na Decathlon Porque a Decathlon As roupas que tem em São Paulo Vendem aqui também Ela... Se eu não me engano Ela deve ter... Se eu não me engano não Ela deve ter a mesma linha de roupa Para o mundo inteiro Então as roupas que tem Para a neve no Brasil Elas são utilizadas aqui E vendem a mesma coisa aqui E eu pude ver isso Que eu comprei no Brasil E comparei aqui Que são as mesmas, né? Então vale muito a pena ir na Decathlon Comprar Tanto a segunda pele de camisa Quanto a calça E roupa de frio também E tem um macetinho também Que eu utilizei Antes de vir para cá Porque na Decathlon Você tem a opção de parcelamento, né? Então Para quem ainda está no Brasil Desse planejando Vim para cá É uma boa Porque você pode comprar E parcelar Essas compras E não vir Deixar para comprar aqui Porque são as mesmas roupas São as mesmas qualidades Então Eu preferi comprar na Decathlon Porque eu poderia parcelar Eu podia parcelar as roupas, né? Isso é uma facilidade Às vezes você está com dinheiro Você vem com dinheiro para cá Ainda trazer para cá E gastar aqui Ainda Porque você tem que pagar Tudo à vista Aí às vezes Pesa um pouco, né? Esse dinheiro pode fazer Um pouco de falta Mas realmente Se você for lá Comprar 100, 200, 300 reais Em roupa E parcelar em 10 Tranquilo Não vai pesar tanto No seu bolso Você vai conseguir pagar de boa, né? Então A dica do produto É da Na verdade A dica é essa Dica da Decathlon Para a Decathlon Comprar a Decathlon Na roupa Na Decathlon Os vendedores Eles têm informação Eles te informam Sobre Como se proteger Do frio E lá tem as especificações, né? O certo do frio É você usar Três camadas de roupa Três camadas de pele Que eles falam, né? É uma segunda pele Uma roupa polar E a blusa de frio mesmo A roupa polar Ela é uma É uma dica também Do vídeo Ela é uma blusa Parece Parece É um tecido Meio específico Eu não sei o nome Eu vou colocar a foto Para vocês De todas as roupas Que eu estou falando Mas elas parecem Uma roupa de pelinho Uma manta Manta de bebê De criança E ela é muito boa Ela não absorve o frio Com uma roupa de algodão É Eu não sei porquê A verdade A roupa polar Ela não absorve tanto o frio Quanto a roupa de algodão E ela é boa Porque você põe ela Ela já está quente Não é que está quente Mas ela está na temperatura Que não vai te dar um choque Então você usa a segunda pele A roupa térmica E aí sim A blusa grossa de frio Que tem que ser blusa de frio mesmo Grossa Não pode ser qualquer blusa De preferência Uma blusa Corta vento De preferência Uma blusa que seja impermeável Também porque No tempo de frio O tempo fica bem úmido Venta bastante Dependendo da região De que você vai morar Bom Aí beleza Já passou as questões Das roupas Na roupa de frio Tem a questão Agora de casa Uma das coisas Que a gente teve prioridade Também antes de vir para cá Eu não comprei no Brasil Mas eu pesquisei bastante As roupas de cama O que nós fizemos Nós também fizemos Essa questão das três camadas Compramos uma manta De polar Colocamos de lençol Aí compramos mais uma coberta Uma coberta polar também Só que ela tem uns pelinhos Por dentro assim Bem confortável Colocamos como segunda Essa para a gente cobrir E mais um edredom por cima Então ó Fica muito bom Fica filé A gente não passou frio No inverno Por conta dessas três camadas Nós dormimos de boa Eu que sou mais calorento Usava uma só Mas Fazendo dessa forma Você não sente frio Você consegue dormir tranquilo E Também tem as questões Das meias né Geralmente no chinês Nas horas de chinês Vendem umas meias Que elas por dentro Elas são bem aveludadas E são cheias de pelinhos Então essas meias Salva né Na Leicato Também tem meia para frio Que essas meias Também são muito boas Para Porque o pé Pode estar coberto Se o pé estiver gelado Não adianta Se o pé estiver frio E Por que que eu estou falando Também da questão Das roupas né E da virtude de casa Porque em casa É difícil você Ficar usando o Aquecedor Porque a A energia aqui É bem cara Não é uma energia Barata Como nos outros lugares Da Europa E aqui as casas Não são apropriadas Para o frio Então você vai ter que Estar agasalhado dentro de casa Às vezes você sente mais frio Em casa do que fora de casa Então você tem que estar Bem agasalhado Você tem que estar Bem vestido De meia O aquecedor É raridade Você vai usar o aquecedor Raramente Porque a energia É bem alta Já ouvi histórias de pessoas Que usaram o aquecedor Aqui muito tempo E pagaram 500 euros De energia Só de energia Então tem que ficar Bem esperto com isso Tem que se agasalhar bem E aqui vai uma dica bônus Que me salva Às vezes Salva as pessoas Que eu convivo aqui E provavelmente Quem gosta também Não é uma dica Para qualquer pessoa É o vinho Porque o vinho Ele é bem acessível Bem barato E se você tomar Uma ou duas tacinhas De vinho ali Já dá uma aquecida Já dá para dar uma segurada Bem tranquila Lógico que se você exagerar Todo dia faz mal Mas uma vez ou outra Só para dar uma aquecida Só para segurar Na hora de entrar no banheiro Na hora de tomar banho Ou enfim Na hora de se trocar de manhã De manhã não Mas na hora de se trocar A noite Enfim É muito bom Você tomar um pouco de vinho Que dá uma aquecida também Na Rússia eles bebem Muita vodka Porque lá é muito mais frio Do que aqui Mas uma tacinha de vinho Só não vai fazer mal não E provavelmente Vai te aquecer muito bem Nesse inverno Bom esse meu vídeo Foram algumas dicas Que eu utilizei nesse inverno Eu utilizei De comprar roupas no Brasil E não deixar para comprar aqui Pelo fato que eu falei Da Decathlon Que é igual Não é nem parecida É igual São as mesmas roupas Só que de Lá você paga em real E parcela E aqui você paga em euro A vista Então essas foram as dicas Eu espero Que elas sejam úteis Para você Para vocês Logo logo eu trago Mais vídeos sobre inverno Sobre como se proteger Lógico Tem muito mais coisa Ainda para frente E espero que tenha gostado Do conteúdo Muito obrigado Até logo